Hello, ladies, eu chamo aqui, quem fala é o Maxi e bem-vindos a Murder! Exatamente, esse jogo aqui é o precursor daquele jogo que eu trouxe aqui, que é o Murder to Kill or Not to Kill, matar ou não matar. E esse aqui é só Murder, assassino. Eu tenho que clicar com o botão... Esse aqui é um jogo em Flash, tá? Pra quem não sabe. É um jogo em Flash que inspirou aquele jogo que a gente trouxe e vocês adoraram. Então eu tô trazendo aqui o primeiro porque eu fiquei curioso pra ver qual é que é. Vamos ver o que tem de diferença se não tem. Beleza? Vamos lá. Então vamos lá, pra matar o rei aqui, a gente tem que segurar o botão... Ok, calma, eu não fiz nada. Segurar o espaço. Eu não sei qual é o tel dele, vamos ver se eu consigo matar ele de cara logo assim. E... What? O que aconteceu? Por que eu não consegui? Caraca, vamos lá de novo. Ok, tá bom. A gente já começa meio maquiavélico, né? Vai, puxa a faca. Oh, faca! Oh, oh, mas qual que é o tel dele? O que que ele faz? Parece que eu... Hã? Ele não se mexeu, ele fez um barulho só. Ok, calma. Ele olhou pra cima, olhar pra cima não tem nada. Vamos ver? Foi? Ih, ele cheirou, fez o... Ok, ok, vamos lá, vamos lá. Puxou. Ah... Oh, droga, ele olhou pra cima. Olhar pra cima podia, caraca. Vamos esperar, vamos esperar um pouquinho. Calma, tá tudo bem. Ó, os... Os... Reis anteriores na parede ali, tá vendo, ó? Tem um carinha tomando. Acho que não é ele não, hein? Vamos lá, puxei. Foi. Vamos ver. Ih, piscou. Ok, quando ele pisca... Tem que tomar cuidado. Tem mais... É... Dicas, né? E algumas são falsas e tal, vamos ver. Ih, o nariz. O nariz e a piscada, ele olha pra trás. Calma. Puxou. Agora vai. Eu acho que agora vai. Agora vai. Agora vai. Yeah! Toma aqui! Dá aqui essa coroa. Muito bem. Maravilha. Meu Deus do céu! Ele vestiu o rei. Não é que ele vestiu a roupa do rei. Ele vestiu o rei. Eita, maluco. Tá vindo um cara com uma... Uma massa. Uma morning star. Vem cá. Para. 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 Ah, você tá querendo me matar, rapaz. Eu tô vendo. Para, filho da mãe. Pronto. Sai daqui. O que ele vai me oferecer? Ele tá querendo me dar uma porrada na cabeça. Uh. Tem alguém querendo me dar um líquido. Eu não vou fazer nada. Vamos ver. Nossa, o cara tem uma unha, hein? Tem uma unha macabra. Olá, tudo bem? Opa, muito obrigado. Por esse... Ah, não! Não! O veneno! O cara roubou minha coroa! Não acredito. E ele me vestiu. Muito bom esse negócio do cara se me vestir. Vamos lá, então. Agora, como é que é o jeito dele? Vamos ver. Vamos lá. Puxou. E... Foi? Toma! Daqui, deixa eu vestir esse seu corpo maravilhoso. Ah, que delícia. Mano, parece que ele veste o cara e o cara caga ele, assim. Vamos lá. Esse cara com certeza vai querer me matar. Com certeza esse cara quer me matar. Sai fora. Eu vi, rapaz. Guardas, levem esse imbecil daqui. E você vai me dar veneno. Não, obrigado. Nós vamos de novo. É... Sai fora, que eu tô ligado. Tô ligado no seu esquema, rapaz. Seu irmão veio aqui. Eita, o que é isso aqui? É o bobo da corte. Mano, de boa. Ele não parece que vai me contar uma piada. De boa, não parece que vai contar uma piada. O cara tá com uma lança na mão. Isso não é uma piada. Vai, ia, ia! Pegadinha do malandro? Não vai. E esse aqui? Esse aqui acho que eu vou deixar, hein? Acho que vou deixar. Eu acho que é uma bebidinha de boa pra nós. Vai. Tudo bem? Vamos lá. Talvez esse não seja veneno. Vamos ver. Hum... Hum, um vinho maravilhoso. Senti o cheiro de orvalho. É... De carvalho. É... Madeira. Ah... Eu não sei. Eu não bebo nada. Eu tô aqui inventando pra vocês. Vamos lá. Já tá cheio de corpos aqui no meu... No meu calabouço. E de novo esse cara. Minha vida tá quase acabando, hein? Ah... Sai fora. Sai fora, piadista. Vai contar a piada lá embaixo pros esqueletos. Vai. Falou. De novo o cara do veneno. Vamos deixar passar. Eu não sei. Não tá aparecendo a minha vida mais, gente. Não sei se eu buguei o jogo. A barra vermelha que tem em cima sumiu. Não sei se deu algum problema. Meu Deus. O que é aquele rei ali? Aquele quadro daquele rei... Narigudo esquisito. Sai. Oh, ó. Cheguei numa porta. Cara, é muito parecido com aquele, né, velho? Que a gente fez. Só que com um gráfico totalmente diferente. Vamos ver. Meu Deus. Meu Deus. Esse é meu trono? Uau. Eu sou muito berese, maluco. Olha isso. Um rei da morte, mano. Ó, com caveiras do lado. Muito bacana. Muito bacana. Vamos ver o que a gente consegue aqui. Agora eu quero fazer alguma coisa diferente. Vamos lá. Ó, tem uma outra coisa que ele faz que é... Às vezes ele tossir. Quando ele dá uma tossida. Ô. Ah, ele tem um zoinho. Vocês viram? Vocês viram que ele faz assim, ó? Dá uma olhadinha. Ó, já tô puxando a faca de longe. Vai. Vai. Oh, ele pisca. Ok. Não acontece nada. Segura. Bora. Bora. Senta a porrada. Vai. Não olha, não. Ah, safado. Sai de mim, mano. Me dá aqui seu corpinho, que eu quero possuí-lo. Vem aqui. Vem. Toma. Yeah. Muito bom. Vamos lá. Bora. Bom, a gente bebeu a bebida vermelha. Vamos ver se a gente consegue fazer uma coisa diferente. Tô pensando em deixar esses caras me darem as porradas pra ver qual é que é, tá ligado? Mas, mano, com certeza ele vai me matar. Por que eu vou deixar ele me matar, tá ligado? Vamos ver se aparece um outro personagem. Eu bebi a bebida vermelha. A bebida verde eu já bebi e não é bom. A gente morre. Sai fora. Pra você também. Vai. Baza. Muito bom. E eu tô ficando com calor aqui no quarto agora. Mas eu tô com o manto vermelho do rei. Eu vou manter. Vai. Vou manter. Sai. Vai contar a piada em outro lugar. Eu vou deixar esses caras me matarem depois pra ver qual é que é deles, mas eu tenho certeza que eles são do mal. E você, eu não quero a bebida, não. Eu quero outra coisa. Eu não vou querer. Eu vou passar a bebida. Sai fora. É, eu acho que você vai me matar. Dessa vez eu achei. Tá bom? Nossa, tem uma caveira que arranhou a parede assim. Opa, quem é esse cara? É o Valet. Esse aqui é o Valet, mano. Ele vai me enforcar, velho. Ele tá com um cara que vai me enforcar, mas eu vou deixar. Vamos ver. O que vai acontecer? Ah, não. Meu Deus. Meu Deus. Que isso? Mano, olha a criança. Olha essa criança. Caraca, mano. A criança tá comendo o cubo, velho. O que é isso? Ele tá só segurando aqui, ó. Parece o Henri Cristo. Não é esse malandro aqui? Tem algumas dicas aqui, parece? Não sei. Mas não deveria ser assim, né? A minha vida de rei continuaria. Vamos lá. Tentar mais uma vez ver se tem outros finais aqui. Ok, tirei o meu manto agora aqui. Porque tá calor. Apesar de tá, sei lá, 10 graus lá fora. 10 graus lá fora. 5, sei lá. Tá fio pra caceta. Só que como eu tô com essas luzes o dia inteiro... Ah, sai, mano. Tô com essas luzes aqui o dia inteiro gravando. Tá um calor já aqui dentro, tá ligado? É o meu aquecedor natural. Vai, me deixa bater em você. Foi, vamos lá. Vamos ver o que a gente vai pegar diferente aqui. Eu vou deixar os caras me matarem agora, hein? Tô pensando em deixar os caras me matarem. Vamos ver. O cara da Morningstar e o cara... E o... O bobo da cor vim contar uma piadinha pra mim. Vamos ver o que vai acontecer agora. Tô curioso. Vai. Bateu? Nossa, olha a cara de... Filho da mãe, velho. Meu Deus. Roubou mesmo. Roubou... Roubou o meu negócio aqui. Meu Deus. Olha a cara dele também. É tipo o meu irmão gêmeo, né? Olha que cara de... Tem até olheira o cara. Vamos ver qual que é o Theo dele. Vamos ver. Bom, não fez nada. Valeu, beleza. Obrigado. Próximo. Vamos ver. Vem aqui, ô bobo da corte. Eu quero ver se você vai me matar ou não. Eu acho que... Pode ser que ele vire e conte uma piadinha pra mim. A gente nunca sabe. Vamos ver. Vem, bobão. Vai bater mesmo em mim? Filho da mãe, vai, mano. O bobo da corte virou rei. Que mundo é esse? Nossa! É um final... Meu Deus. Ele matou o cara... Mano, matar os outros na privada. É muita sacanagem. Sério. É... Eu aprendi isso desde o 007 contra GoldenEye do Nintendo 64. Que você desce do duto no Facility. Na fase Facility e... Pau! Mete uma bala na cabeça dos caras, tá ligado? Ali, enquanto estão cagando, velho. Que mancada isso! Mas beleza. O bobo da corte matou sei lá quem. Acho que eu já fiz tudo, hein? Agora é só a gente esperar a morte por velhice. Vamos ver. Olha, eu posso ficar fazendo assim? Acelera meu tempo, ó. Pronto. Acelerou meu tempo total. Se eu ficar fazendo... Vai, puxa logo isso aí. Ok, chegamos no final. Vamos ver o final da velhice agora. Pelo visto é só isso. Porque eu já fiz todos os personagens. Meu Deus! Ataque do coração! Ah, não! E o cara roubou minha coroa. Eu não acredito que ele roubou minha coroa. E ele me matou. Não. É isso? Ah, e eu volto. Ah, mano. Morrer de velhice é muito bizarro. Deixa eu matar esse cara. Pera aí. Eu quero matar esse cara e eu vou passar minha vida rapidão. Ver se eu... Eu quero ter um esquema onde não tem ninguém atrás de mim quando eu vou morrer de velhice. Vamos ver. Se eu ficar fazendo assim, ó. Ó. Minha vida vai descendo rapidinho, ó. Nossa, parece que os caras estão dançando. O break. O cara tá vindo com a perninha pra cima, assim. Tá muito esquisito isso aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Não sei. Ó, tá vindo o cara ali, ó. Eu não quero você. Tá ligado? Sai. Ah, droga. Não, não, não. Não era isso que eu queria. Não, não, não. Sai. Sai. Não, é ele que vai me matar. Não, 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 não. Ok. Não tem outro final, gente. Eu tentei aqui, tá? Tentei o melhor que eu pude. Sofreu um ataque do coração. E o cara vai pegar a coroa e tacar no cara cagando de novo, né? Nossa senhora. Que bizarro. O cara tá de calça riada, mano. Que vergonha. Ai, ai, ai. Mas é isso aí, pessoal. Esse aqui foi Murder. É o precursor do Murder to Kill or Not Kill. Que eu joguei aqui semana passada, eu acho. Ou há duas semanas. Uma coisa assim, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou do vídeo, senta o dedo, botão do like. Que me ajude mais com o canal. Se você chegou até aqui, escreve aí embaixo. Murder. Tá bom? Pra você ver que você chegou aqui. Então, como sempre, nós vemos num próximo vídeo. Tchau.